Música Oh, como é tão bela, assim! Azó? Minha ela! Cosa? Te faço um complimento e, em vez de agradecer, dices Azó, o viado! Digo Azó, perca Azó, adjuda a dit, un lasapi humilhica, anco de gracia que chisitou. Tio, la esa pena humilhé, no? Sai humilhita. Adjuda a sin duda gantera, coa roba con Joanunda. Pili a lati la chua. Je ne crois pas. Tiens, au supermarché, j'ai rencontré ton amie Micheline. C'est dingue comme elle a changé. Je n'ai failli pas la reconnaître. Elle a rajeuni de 20 ans. Tu trouves aussi, hein? Mais carrément. D'ailleurs, tu devrais lui demander son petit secret, hein? Mais je le connais, son petit secret. Je vais peut-être d'ailleurs faire comme elle. Ah oui? C'est quoi son petit secret de beauté? Elle a quitté son mari pour se prendre un jeune de 25 ans. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas bien. Non, non, pas bien. Et puis, en plus, toi, t'as pas besoin, hein? Franchement, t'es magnifique comme tu es. Bon. 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 Música Que você está? Quanto tempo você enviou o telefone? Pedro, você tem um trabalho? Ah, meu Deus, é com um sonho, não? Porque todos os anos, os dois, é um cigreiro? É claro que eu cigreiro. Mas, uma vez, você tem um filho, uma mãe, uma mãe, uma mãe, uma mãe, uma mãe, um mês e um mês. Boa, boa, sei cansado. Agora, vedi? É, mas senti, os sonhos e brinquedores são nem aqueles que você trouxe o trabalho, são aqueles que anunciam um morto. E por quê? Você acha que se trouxe o trabalho, deve passar, e eu? Ah, que cigreiro! Não tem um morto, é morgueiro, não? O que você está no tamar de tofu com a carne? Hum, uma delícia! E você está comendo uma corte? Você está comendo uma pizza? E bem, não, vedi! Depois, você está comendo uma mel, pêna com o setan, e com os macarrões dos frutos. Mas, isso é muito bom. O que é todo mundo? Não é todo mundo. Temos que fazer nada. Quem acredita? Posso ir embora e pássaros, cinco frutas e lego maior, pegue-lhe a água e desreus. Ah bem, não é nada. Não tem nada! Não tem nada de cerveja! Tu sais, Jean-Lé, c'est le plus beau jour de ma vie C'est quoi pour toi le plus beau jour de ma vie ? De ta vie ? Ah, j'ai dit de ma vie, non, je voulais dire de ta vie Ah, ma vie, tu as fait un absurde, c'est ça ? Mais c'est bon, ça va, réponds Oui, mais peut-être le jour de notre mariage, peut-être Peut-être, seulement Ah, mais je ne suis pas encore mort, on ne sait jamais Et le tien ? Je me laissais le temps de voir venir Hein ? Qu'est-ce que tu as acheté un mail ? Le baladro di l'ordinatore Ah, baladi ? Le baladro di l'ordinateur, tu vois, comme pour nous le goût Ah, tu as compris ! Et puis, tu parles de la HTML ? Je ne sais pas, je ne sais pas Ah oui ? Alors, comment se dit ? Buongiorno Ah, comment est-ce que tu as acheté un peu ? Ah, comment est-ce que tu as acheté un peu de contact ? Eh, tu as acheté un peu de contact ? Eh, tu as acheté un peu de contact ? Eh, non, tu as acheté un peu de partout Ah, tu as acheté un peu de contact ? Eh... Oh... Transcrição e Legendas Pedro Negri